Fala galera, beleza? Pessoal já deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram Sami Underline Fatal, mano, novidades demais, 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 olha só o que veio galera, se liga só Agora temos avanço, pra quem não sabe isso, é B1, 1B no caso, 2B e 3B É um avanço na arma que melhora atributo e dano, muito top e sublimar A questão do sublimar, é que eu peguei ele quase no fim, então eu não lembro muito bem, mas como é que funciona? Você pega essas pérolas aqui, e tá vendo, não tem como mostrar, mas embaixo do gold tem 5 estrelinhas, tá vendo? Cada sublimar, ele enche metade de uma estrelinha, cada vez que você enche ele aumenta dano Ou seja, dá pra aumentar 10 vezes no caso, pra até ficar 5 estrelas completas Isso aqui na roupa, chapéu e arma, mano, dá um FC absurdo Então tem muita coisa pra gente fazer agora Inclusive as cartinhas vão liberar amanhã pro nível 50 Não foi liberado ainda, tá? Então vamos lá, mano, eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês, de novidades Mas antes eu vou colocar a recarguinha de 20k pra gente pegar os prêmios E vocês verem tudo que a gente vai coletar E eu mostrar junto com vocês as novidades, beleza? E bom que a gente precisa fazer um up nessa conta Inclusive tá com algumas coisas inspiradas que a gente vai renovar ali agora E eu tenho uma notícia muito triste que eu vou dar no final do vídeo, mano Muito triste mesmo, sério Mas enfim, vamos lá Se liga só no que veio Dano nível 9, irmãnitos Dano 9, mano Dano 9 é top demais, mano Top demais Isso aqui vai vir em breve, ó Tipo, algumas coisas caso a gente up Já tem algumas coisas que a gente já vai pegar Olha só, tudo isso daqui Porque a gente já atingiu, né? Como veio agora, a gente pode coletar tudo Mas eu vou coletar isso depois, tá, gente? Porque senão vai lotar espaço da mochila com coisa que a gente Não vai utilizar no momento Beleza, eu vou ter que pegar essas cartinhas daqui a pouco Que a gente vai upar elas nesse vídeo E vamos ver o quanto que ela vai subir Porque normalmente ela sobe bastante Nossa, a zâmia Nossa, vamos upar a zâmia agora, mano Vamos upar lá no final Que eu quero Eu quero colocar essas roupinhas novas aqui, ó Que tá inspirada, né? É chapéu e roupa Vamos ver onde tem chapéu e roupa Deixar aqui Ah, eu acho que tá espaço lotado Nem vai dar pra pegar Então vamos abrir logo essas coisas aqui Ai, gente, muita coisa nova, mano Muita coisa nova Pra gente é muito bom isso acontecer Porque a gente tem muito mais coisa Onde tá upando, tá ligado? Pra gente é legal demais Então vamos vir aqui Colocar o nosso desequipo do pet bom Pra gente ver realmente O quanto que a gente tem de FC Essa roupa 30 dias tá ótima Esse chapéu 30 dias tá ótimo Não vai incomodar mais a gente por muito tempo E essa arminha Deixa eu ver se tem alguma arminha De 30 dias aqui, pronto Eu vou tirar essa Vou colocar essa Pronto, daqui a um mês Só pra gente se incomodar Com a equipe do pet Dá pra juntar bastante Ó Agora a gente vai ter que colocar Também nossos potenciais Que tinham inspirado Aqui falta duas Uma Duas horas também Duas horas também Quatro dias pelo menos Obrigado, quatro dias Ah, inspirou só aqui, parece Esse aqui é potência da fonte Beleza Tá, calma aí Eu sei que tinha inspirado Algumas coisas a mais Ou vai ver Alguém colocou aqui Beleza, tá ótimo então Ó 1kk 185k Agora vamos tentar Opa Tentar não Vamos conseguir Opa a nossa zona Porque não é possível aqui, né Beleza Vamos ver a nossa zona Pro nível 52 Caramba, mano Que isso, velho Vamos ver nosso FC Caceta Quase 1kk E 200 Beleza Nós acabamos por aí Vamos colocar o nosso Dano nível 9 O nosso É, fucking dano nível 9 Irmãos Fucking dano nível 9 Ele dá 47 Ele dano Enquanto o outro Dá 42 No caso o 8, né A gente já foi pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Que tipo Cadê nossa arminha Mano, só mel Queita porra Cadê nossa arminha Eu sempre, tipo Ela deve tá por aqui Eu tô aqui viajando Procuro uma arma Que não vai encontrar, tá ligado Tá, eu vou aqui no correio Porque tá piscando Só pra ver Tipo, vai que ela tá aqui Mas não tá Vou pra pegar isso aqui também, né Né, que nós somos Filhos de Deus Caramba, cadê Essa arma Aqui Olha, eu sabia que tava aqui E nosso FC 1kk 207k Mano do céu Chegou Anéis novos Bastante aqui Eu vou mostrar pra vocês Bastante anéis novos Super dano 8 X Pita Pleura Até que enfim Chegou um X-Pzinho legal Nossa, mano Vamos zerar essas missões Aqui de carta Porque, pelo amor de Deus, né Essas missões de carta Aqui vão aumentar Muita coisa pra gente Inclusive, já vamos pegar As cartinhas ali, ó Pra gente ver o quanto Que a gente vai subir Com essas cartinhas Vou dar uma pausa e já volto Pera aí Vou mostrar pro pessoal As coisas novas aqui Voltamos aqui Vamos lá, gente É... A gente tem que abrir Aquelas cartas, né Cara, eu quero saber Eu tô muito curioso Pra saber, tipo assim Quando cada up dela dá, né Porque além de ela aumentar A dano Ela vai aumentar A tributo pra gente Coisa que a gente vai Tá subindo Muito mais Então vai ser legal Pra gente estar com essa Com essas cartinhas novas, mano Porque a peça dela da FC Nesse nível dela, mano Ela cai bastante A tributo, né 1kk 207, né Vamos... Ó, demos um up nela Vamos ver se ela somenta a tributo Ou somenta a dano também 1kk 207 Tá Porra Galera, que isso, mano Essas cartinhas sobe Muito UFC Cê tá doido, mano Tem que ser Zerar aquela missão nova Porque dá pra... Olha só, mano 1kk 217 Ela sobe 5k de UFC Cada... Cada up dela, mano Gente, que isso, mano Que isso Tem essas duas aqui Mas eu acho que dificilmente Elas vão valer a pena Porque ela vai pra nível Sei lá Nível 17, tá ligado Não vai compensar Beleza, mano Vamos tentar upar o nosso nível agora Porque upando o nível A gente consegue upar Algumas coisinhas aqui a mais, né Já tinha esse aqui de XP, né O problema é que não tem XP no servidor, mano E tá difícil a gente upar Inclusive a gente tá enrolando há um tempinho, né Porque dá pra fazer missão E a gente tá só... Só segurando, velho Ó, esse aqui é novo, tá Depois a gente vai tentar pegar ali Tá, vamos lá A gente tem um monte de jeito de upar esse nível Vamos tentar upar esse nível Tentar não Vamos conseguir upar esse nível nesse vídeo Porque, pelo amor de Deus, né, mano A gente tá enrolando esse nível tem muito tempo Então vamos comprar o máximo de XP possível E depois a gente manda mais algum alto-falante Pra ver se tem alguém vendendo Agora eu vim aqui De Nero Comprar duas Pá, ó Cadê essa? Eu fiz isso, né, mano Prestar só isso aqui Vou deixar sempre um pouquinho, né Que vai que, né Uma hora precise Dar uma arrumadinha aqui E é bom que a gente consegue liberar bastante espaço Da mochila pelo fato das comidas de pet, mano Que não pode vender elas Então ela ocupa muito espaço Deu pleura Agora vamos vir na lojinha Tentar Caramba, é difícil pra nível aqui, tá, mano E também eu meio que enrolo Porque tem alguma missão de XP que eu não faço Eu sempre deixo pra última opção Mas a gente vai ter que fazer Eu só queria pegar isso Só isso Isso, mano Nossa, só nível 5 Por favor Please É, tá bom, vai Vai lá eu vender tudo Dar uma arrumadinha Arrumadinha Arrumadinha, dinha, 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 dinha Olha, mano Subiu Nada Tá, eu vou ter que fazer aquela missão lá, mano E eu já volto, peraí Mano, mas é chata, tá Eu vou fazer por vocês, mano Porque é chata OBA, OBD e OBN A pior instância, mano Já volto aí Galera, descobri uma coisa, mano Olha só o top 1 E agora, olha só o nosso FC Mano, a gente tá tipo muito quase lá, tá ligado Ó, já passamos o Anubis Caramba, mano Galera Galera, ó 1kk, 218 1kk, 217 Manitos Claro que eles não fizeram a evolução deles ainda Mas, mano Eu upando esse nível aqui A gente vai subir mais um FCzinho E cara Cara Dá pra pegar um FC top aqui, mano Dá pra Será? Top 4 Top 3 Passar o Avatar 227 Vamos ver, vamos ver, mano Gente, hein Eu vou tentar passar o OBA sozinho Vamos ver No estágio Se eu passar, né No estágio 4 Eu vou aparecer pra mostrar pra vocês Estágio 1 concluído, mano Vamos pro estágio 2 aqui Que é o mais chato que tem Já volto Estágio 2 passado com sucesso Vamos pro 3 Eu acho que agora que vai complicar essa coisa Que nada Passamos 9 rodadas Agora vamos pro 4 Ah, vamos ver o estágio 4, né Vamos passar pra gente Pra gente ver como que é sozinho Eu trouxe 3.500 Mas nada que vai mudar a minha vida Vamos ver quantos que a gente tira dele Sem usar dano Ah, mano Nossa quantia, na real Tá top, hein Tá forte demais E vai ser difícil a gente Morrer aqui Acho que é impossível Meio tudão nele aqui agora Se bem que esse vento, mano Não me ajuda Opa, pegou 2 Tá bom 2 Ah, vai 6 tiros de 9 Tá na média Eu não tinha ângulo, mano Esse vento eu não tava puxando Eu não podia manter mais forte Se não passava do chapéu dele Mas agora Agora eu tenho Só que ele tá mais perto ainda 2 de novo, mano Mas tá de boa Vai passar rápido, eu acho Mano O top 1 Já é realidade Tá, gente Vocês tão vendo lá Que é realidade Esse top 1 aí, mano Ó, tiramos o escudão Você vai beber Vai voltar Quase 50k de life Nosso life não abaixa, velho Caramba, por que que não abaixa? Eu nem tava reparando isso De novo, 2 de 3, será? Tá, 6% 8% Vamos lá Caramba, por que que nosso eficiência não abaixa? Nossa eficiência não Desculpa, nosso life eu tô falando Opa, acabou, hein? Acabou-se Beleza, mano Agora falta passar o OBD e o OBN Meu Deus, que chato, velho Sério, mas Mas tamo ainda Vamos ver o drop como é que tá Ó, o drop de um OBA sozinho Broco Oxi Que porra Eu ganhei 4, cara Tá, porra Vamos abrir mais aqui Será que o jogo falou Ó, ele foi sozinho Vai abrir mais uma carta Opa Nada de mais Já voltamos aí, mano Galera, não acredito, mano Vai dar manutenção Eu tô no OBD 4 Calma aí Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Ah não, Jamie Ah não, mano Que isso Gente, a gente tem que fazer em um minuto Essa porra Bora lá Só acontece comigo Só acontece comigo essas coisas Mano Eu nem faço em distância Quando eu vou fazer Eu entro em manutenção Acaba, acaba, acaba Uta Eita Acabou Meu Deus Eu fiz em um minuto Meu Deus Meu Deus Gente, eu fiz em um minuto Acabou Meu Deus Gente do céu O que foi isso, mano É, galera Com emoções, hein Com emoções Caralho Olha só, gente O que é isso Já voltava aí, mano Eu tô nervoso aqui Galera Voltamos aqui Então vamos ver se tem alguma coleta básica Que a gente não Já tinha coletado, né E esse torneio aqui Deixa eu ver Vamos ver se a gente pega alguma coisa Tá Pura Nossa, velho Tô até Em choque Que manitos Não, vai tá Que mochila cheia o que, rapaz Que mochila Cheia O que Que mochila cheia Nenhuma Não, não Vamos achar espaço pra você Porque você é importante pra gente Ah, tu vai embora o vestido Vestido Eu prefiro Outras outras Uai Ah, tá A mochila cheia nem aqui não Calma aí, gente Calma aí Que eu tô Tô meio bugado Com o tanto de prêmio Que eu vi ali É que eu tô fazendo um monte de missão Daí a mochila acaba lotando Com um monte de coisa Nada a ver, tá ligado E daí eu fico misturando O servidor 5 com 3 Daí eu fico achando Que essas pérola aqui Super 3 Eu não posso jogar fora, tá ligado Eu fico Meu Deus, não posso jogar fora E eu posso sim Olha só Dá pra dar outro up Nas cartinhas Aquelas top Ai meu Deus Depois eu coleto essas daqui Gente, lembrando que tem Agora tá disponível também O pregrade das cartinhas E a gente tem tipo 10 mil dessa, tá ligado Dá pra upar, mano Daqui a pouco a gente já upa também Só falta a gente terminar Nossa saga Pra pegar o O nosso XP E aqui, ó Nossa, 34% ainda Ai que dor Já voltamos aí Galera Vamos continuar o OBN Acabou-se Acabou-se, mano Vamos dar um pós Até completar essa partezinha Aqui Pronto, mano Enfim Completamos aquela Aquela não É aquelas Isso aqui não vou pegar, mano Pelo amor de Deus Alimente seu pet E as duas XP Vamos ver Mano, o problema Vai ser se com essas duas XP Eu não conseguir upar Eu acho impossível Vai upar Vai upar Sim, Carildas Niva 51 Imanitos Amém, senhor Agora a gente vai upar Ok Eu vou focar na defesa, mano Porque É importante, né Eu quero ficar tanque Eu quero ficar tanque Pra falar Dedê tanque Salve Os mano Olha aqui Nada a ver, né Nada a ver Eita, pô O tanto de XP Que precisa pra upar Essa merda aí Mas vai dar bastante Também dá, né Agora eu vou focar O ataque Eu quero também ficar Paleira Ah, não Tingiu o máximo, mano Mas, ó Vamos upar agora As cartitas Vamos abrir o nosso Autoclick Ô, merda Abriu errado Já voltamos aí, gente Quando tiver tudo upado aqui A gente já volta Galera, vamos upar esse aqui Pro nível 47, mano Ou seja, a gente conseguiu upar Dois níveis Olha Tá aí Uai É, não vai dar pra upar O nível 48 Mas tá liberado até os 50, tá Vamos ver Só de dois níveis O quanto que subiu o UFC Caramba, mano Já foi pra um KK 220, galera Será que o top 1 vem agora? Vamos upar tudo isso aqui agora Depois vamos upar Esse aqui Não vai dar pra upar Mas Já vamos deixar upando esse aqui, ó Porque eu sei que esse aqui é top, mano E ele não demora muito pra upar Hum Eu acho que não vai dar pra upar, mano É que a gente ganhou mais Eu achei que daria Mas esse aqui eu acho que dá Opa Esse aqui deu pra upar Fechou Beleza Esse aqui é bom, mano Ó, a gente tava com um KK 220, né Eu acho que a gente é pra 20 É, deu 3k e pouquinho Beleza Agora vamos terminar de upar esses aqui A gente já volta pra ver o UFC E tem mais coisa pra Galera, acho que a gente conseguiu agora, mano Deu uma travadinha aqui Porque a gente botou um alto clique no brabo, tá ligado? Eita pleura Não vai parar de upar agora Peraí que eu já Já volto Pronto, fechou o nível 47 Nível 47 Esse aqui 45 ainda Porque a gente não tem o suficiente 125k É 1kk e 225k Agora vamos upar o nosso Petito Vamos colocar o máximo de comida possível aqui, ó Pra poder eliminar essas comidas aqui Que eu não quero Porque elas não dão pra deletar E vai ficar só atrapalhando a gente Então vamos Uai Tá upando Ah, tá upando aqui É É brabo o negócio ali Não tô vendo, mas tá upando Gente, tá um negocinho azul lá no finalzinho Dá pra ver que tá upando Botar todas Merda, né, mano Todas aqui Pronto Já dei telebrai no espaço, legal Agora meter isso aqui, ó Vai upar, ó Tá vendo? Oh Ali sim Gastar essas aqui também Gastar essas aqui também Olha isso aqui, meu Deus Não vou pra nada Essa revira precisaria só de 10 mil Tá de boa, imagina Poupar um nível, mano E eu falando assim Ah, eu tô com um monte de comida aqui Deve dar pra poupar um monte de nível Dá nada Gastei quase tudo pra poupar um nível, mano Mas estamos 51, né Vamos Isso aqui aumenta ataque E cadê aquela que aumenta agilidade Aqui, rapaz Aumenta ataque Agora sim o pai tá bom, né Gente Um KK 229 Mano Na moral Se continuasse assim Ha, 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 ha Cê tá doido, hein, velho Olha só Passamos o Anubis Deve fazer alguma evoluçãozinha Claro, né Mas O setinho tá com 235 A gente tá com 229 Rankin 5, galera E tem mais coisa pra fazer, tá Aquelas cartinhas Nossa, dá pra poupar um monte ainda Mas deixa o likezão aqui Opa, calma aí Calma aí, calma aí Eu esqueci de abrir elas Eu sabia que dava pra poupar elas Caramba Eu sabia que dava pra poupar Nem tudo está perdido Hermanitos Vamos ver a UFC que vai dar Falei que dava pra poupar ela Poxa, onde é que essa carta tá Que eu peguei ela ali 236 Passamos o set Cê tá doido, mano Rankin 4 Tamo junto 500 likes É nóis É nóis